97% dos votos estão apurados. O partido azul e branco do general Benny Gantz terá conseguido eleger 33 assentos parlamentares, mais dois do que as projeções indicam para o Likud de Netanyahu. É então arriscado dizer que Benny Gantz é o próximo primeiro-ministro de Israel, mas certo é que Benjamin Netanyahu saiu ainda mais enfraquecido nestas eleições do que nas realizadas no passado mês de abril. Muitos israelitas viram nesta chamada às urnas uma espécie de referendo à continuação do atual primeiro-ministro no poder, onde Netanyahu se mantém há 13 anos. O caminho para o Likud avançar para mais um mandato é difícil, mas não impossível. Aliás, é igualmente complicado para o partido azul e branco. Gantz e Netanyahu já procuram apoio político para formar governo. Caso não sejam bem-sucedidos na formação de alianças, Benjamin Netanyahu poderá continuar a ser primeiro-ministro por mais seis meses, até que sejam convocadas novas eleições legislativas. O impasse político em Israel deverá continuar nas próximas semanas. Avisiam-se dias intensos de negociações, numa altura em que se agudiza a atenção no Médio Oriente. Legenda Adriana Zanotto